Vamos falar sobre mulheres? É sobre mulheres que vamos falar. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-nos falar sobre o livro Garra. Este livro foi-me cedido, foi-me enviado pela Suma dos Livros, o que eu muito agradeço, muito obrigada. E é um livro que, ainda por cima, a Suma me enviou um segundo volume para eu fazer um sorteio, o que eu quero agradecer também. Ora, este livro é um livro que conta histórias de mulheres. Portanto, temos aqui 30 histórias interligadas, mas só com mulheres. E deixem que vos diga que é um livro fabuloso. Eu gosto muito dos romances desta autora. É uma autora que eu leio sempre que sai um romance dela. E estas histórias não desiludem em relação aos romances. Como vocês sabem, eu também não sou grande fã nem de contos, nem de short stories, mas estas são fabulosas. Porque partem de assuntos quase de nonsense, mas que depois fazem todo o sentido. E, sobre esse ponto de vista, é um livro muito bem escrito e muito bem construído. Ora bem, quando nós lemos um livro que tem 30 contos ou 30 histórias, obviamente há umas onde nos sentimos mais ligados do que outras. Mas isso é apenas natural. Não é nada que desvirtualiza as outras. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que mesmo aquelas histórias que eu não achei, que não falaram tanto comigo, são também elas muito interessantes e muito boas. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro acaba por ter um equilíbrio de que eu gostei. É sobre a garra. É sobre a garra no feminino. É sobre esta sobrevivência das mulheres face a qualquer facto. É sobre aquilo que nos move, seja algo muito importante ou seja um promenor. E é sobre, no fundo, é sobre a nossa forma, se quiserem, particular, de ver a vida. E, ao mesmo tempo, é sobre aquilo que nos torna tão, por um lado, únicas e, por outro lado, tão iguais. Porque há aqui algumas histórias onde eu pensei, eu poderia ter reagido assim, eu poderia ter feito isto. E, portanto, é um livro muito bem construído porque eu acho que, numa história, nós podemos identificar-nos e podemos achar que nós poderíamos ter feito isto. Esta capa é uma capa que chama a atenção. Mas que, diga-se passagem, depois de saber sobre o que é que o livro falava, eu achei que a capa era capaz de ser excessiva, demasiada. Mas não. Depois de ler a história, a capa faz todo o sentido. E, portanto, é uma capa que, quanto a mim, demonstra aquilo que é o livro. Ou seja, o livro fala das mulheres nas suas diversas formas, nas suas diversas maneiras de ser, nas suas diversas aptidões, se quiserem. Temos a mulher que se assume como alguém que quer uma vida diferente daquela que teve nos últimos 30 anos. Temos a história da mulher que se vai ela própria tornando invisível perante os outros. Temos a história da mulher, a mulher que aprende também a coragem que tem dentro de si. Portanto, temos 30 histórias de 30 mulheres que nos dão estas dimensões diferentes de cada mulher. E nos acabam por mostrar este mundo, eu ia dizer, complexo, mas simultaneamente perfeito, que são as mulheres em todas as suas vertentes. É um livro para guerreiras, é um livro para mães, é um livro para profissionais, É um livro sem juízes de valor em relação a nenhum destes aspectos, não valorizando mais uns do que outros. Por contrário, é um livro que diz que nós devemos ser aquilo que queremos ser, independentemente da imagem que construíram sobre nós, ou independentemente da imagem que a sociedade poderá ter do que é uma mulher. É um livro fenomenal, é um livro fantástico, é um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas, e inclusive eu recomendo que os homens leiam este livro. Se calhar vão ficar mais esclarecidos sobre o universo feminino. E pronto, fica aqui a minha opinião sobre Gava. Digam se já leram, digam se estão a pensar a ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.